Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora lá na expansão? Então camarada, o que tá sob a lona? É o novo carro de rally? Paciência, vou te mostrar quando chegarmos lá. Ei, Estrela, você tá aqui. Entra no caminhão com o Alex e bora. Bem-vindos à Sierra Nueva. É hora de dar a partida no veículo de reconhecimento. Duas toneladas e meia de off-road elétrico. Suspeição traseira independente. É da Alejandro. Você sabe que vai ser selvagem. Hã, parece que todo mundo já tá se movendo. Não perde tempo. Bora lá, vamos lá, meu nobre. É que ele tem um barulho, né? Pelo menos isso. Todos estão a caminho do festival. Acabamos de... Curar a fila. Ó o ônibus, né? Entra pra um ônibus. Siga o helicóptero. Tem uma pequena surpresa pra você. Esse carro aqui parece ser muito rápido. E ele tem uma aderência boa, hein? Gostei desse carro aqui. Você vai ver, o pessoal vai botar no online. Vamos começar o rally agora? Não, isso é só um reconhecimento. Você saberá quando estivermos em um rally. Suprimentos do festival chegando. O helicóptero... Tinha vazado, né? Uma imagem desse helicóptero. Somos uma boa equipe de rally. Sim! Ser copiloto requer concentração absoluta e, desculpe, cautela em dobro. Água à frente. Caminho bem difícil pros navegadores. Quem disse que reconhecimento deve ser chato? Presta atenção, por favor. Primeira área de encontro chegando. Eu vou entrar no helicóptero. Você vai no WRC. Vou falar sua rota, Duarte. É o controle de largada. Bora! Eu aviso quando for pra virar. Você trate de o mais rápido que puder. Isso que é rally. Mas vê se me espera, hein? Primeiro, uma fechada à direita. Mano, o controle de largada não tinha que ser ir do zero ao 100? Espera, anotei tudo errado. Não se preocupe. Estou vendo um atalho. Ok. Fico no reconhecimento. Você está descendo nas crateras. Continue e vire à direita depois do salto. Você volta direto pra rota. Mais notas de ritmo chegando. Bora, 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 bora. Olha o helicóptero aí me seguindo, ó. Isso aqui está muito à frente. Adivinha quem chegou primeiro. Nossa, o helicóptero está jogando uma poeira danada. Está atrapalhando no lugar de ajudar. Estamos cortando três tunas aqui. Olha o saldo. Galinha? Apareceu uma placa de galinha ali, velho. O que significa? Tem galinha na minha frente? Em frente. Cruzando o asfalto e voltando pra terra. Nossa, essa terra aqui é diferente, ó, do Horizon México. Volta nos portões e um salto. Dupla cautela da aterrissagem e da água. Em seguida, curva fechada à esquerda no porta-cimento. E nós estaremos de volta na rota. E ali está a estrada. Gostei. Até agora eu estou gostando. Estou gostando. Pode estar anoitecendo, hein? Como é que está o nível de animação de vocês? É isso. Quase lá. Quase no festival. Padrão, tá padrão? Não deu aquela... Nossa, que top! Não, né? Esse carro aí é do Colin McQueen. Então não precisa de tanta competitividade. Boa, porque aí os dois estariam em Apuros. Por favor, camarada. Ei, Estrela. O que acha disso? Eu achei legal. Vamos começar de forma simples e agradável. Vá para Devil's Pass. Não precisa ser uma competição, Ale. Não é? Tem que ser uma competição. Tem que ser uma competição. Esse negócio de tirar a competição do jogo é Mike Brown. Bueno, chegamos. Ó, isso aqui é ícone de corrida de... Ó, entrou alguém aqui. Eu estou no online, hein? Acho que eu vou ficar no modo off, porque trava, né? Fica travando. Pega meu carro. Eu fiz uns ajustes embaixo do capô pra você. O estilo de rali é tão simples quanto parece. Checamos o tempo entre os pontos de controle. Quanto mais rápido o seu tempo, melhor sua posição na corrida. Eu estarei no helicóptero, mas estarei no horizon... horizonte. Eu vou te dar as coordenadas de cima, então ouça com atenção. Bem-vindos a Devil's Pass. Uma rota rápida de asfalto que sobe passando por chicanes e desce atravessando pontes estreitas. Espero que esteja pronto. Eu também. Cinco, quatro, três, dois, um, vai! Precisa gritar não, minha filha. Eu não estou surdo. Vamos ver aqui a pista no asfalto. Já gostei, já gostei. E é um carro só, né? Isso aqui é tipo tomada de trempo. De tempo, né? De trempo. Eu vou falar track day. É hot lap, né? No Rally tem isso aqui, no Dust3. Para mim é o último Dust Rally, o melhor que foi feito, na minha opinião. O pessoal gosta do 2.0. Mas para mim o Dust3 é zica, né? Poderia ter vindo alguns carros, aqueles de subir montanha em alta velocidade para a gente. O carro mais legal que veio... Mas isso não quer dizer que pode desacelerar. O carro mais legal que veio para mim foi esse aqui, velho. O restante aí é aquela Ford elétrica, é legal. O restante eu não gostei, não. Apesar que o pessoal pegou aquele carrinho do evento sazonal, agora, o último, do update passado, que parece um bugzinho, mano, ele é top 1, velho. Numa pista aí classe B. Ele é apelão classe B, hein? Então vale a pena pegar esses bugzinhos daqui e testar na classe B. Corrida de circuito. O que é isso? Essa pista aqui não cabe um monte de carro, não. Será que a gente, quando for abrir o online aqui, vai dar para correr com um monte de gente aqui? Será que tem Horizon Open aqui também? Ah, talvez aqui deve ser modo fantasma no online, hein? Ué, não tinha ponto ali, não, de frenagem. Da hora, hein? Gostei. Estou gostando, mas é bem normal, né? O pessoal queria algo. Ah, eu quero algo que seja mais real possível. Eu não quero mais Hot Wheels, eu não quero mais Lego. Mas chegou algo real e a gente ficou meio assim, né? Ah, se tivesse uma neve aqui para dar uma diferenciada, ia ser top, mano. Nossa, a pista é grande, hein? Ah, 80%. Cara, ela está no helicóptero ali, mas não está falando nada. Será que está bugado? Queria ver esse carro aqui na garagem lá, ver se dá para configurar ele, o que dá para colocar e tirar aqui. Ele não está parecendo um FWD, velho. Será que ele é AWD? Entendeu o que eu estou falando? Superfícies pavimentadas significam corridas mais rápidas. Mais rápido, melhor. Não é difícil de entender. Olha, você tem a sua lógica, mas não vou tomar nenhum partido. Certo. Vou me dizer que você estava por aí em umas corridas com a Arley. Tem um monte de estradas no México, mas estamos em Sierra, no Éfano. E para um rally de verdade, é só sair do asfalto. Vá até o evento de corrida que marquei. Será uma corrida complicada pelas colinas. Você tem ideia há quanto tempo eu estou planejando isso? Vou dar um palpite e dizer que foi tempo demais. Daqui a pouco vejo o que você está planejando. Vamos lá, vamos ver aqui. Olha a poeira danada aqui, hein? Vamos lá. Pega o meu carro. Esta é a Hill Run Sprint. Curvas fechadas com bastante cascalho, saltos, descidas e muita estrada inclinada. Diversão pura e... Cinco, quatro... Nossa, eu não deixei o cara falar, hein? E esse aqui é manco, hein? Esse aqui é um Runigan, né? Não, está escrito ali no aerofólio gigante. Esse aqui é um Runigan? Claro que sim. Vamos lá, vamos ver aqui a expansão. Expansão do rally. É classe C? Menino, olha esse carro aqui, às vezes dá para tunar também, hein? Jogar na classe B aí, para ficar brutal. Vamos ver, a gente tem que ver aí as opções de peças. Ele não está com um anti-lag, esse aqui deve ser compressor, hein? Você está fazendo um tempo excelente aqui. Não desista. Será que vai bombar o Horizon Open dessa expansão aqui? Eu acho que vai ser legal, hein? O traçado é legal, os elementos, né? Não tem o que falar do gráfico do jogo. Muito bom. Vamos testar esses carros aqui, né? O louco, 160. O seu... A sua expansão deu 160 gigas? Tem alguma coisa errada aí. A minha deu 17 gigas. Eu jogo no PC. Ah, eu descei o jogo inteiro, né? O dele. Ó, está anoitecendo. Olha o clima dinâmico. Está anoitecendo nada. Acho que eu entrei num lugar aqui, é... Cheio de árvores. Bonito, tá? Só que assim, é... Às vezes o pessoal estava esperando algo. O ZoyGamer, ele falou pra gente aqui que... Pô, véi. Já tem muita terra no Horizon México, né? Aí o Forza traz mais terra. É. Ai, ai. Me lembrou Horizon 1. Horizon 1 tem, né? A expansão de Rally. Eu tenho ela. Quando eu comprar o Xbox, é... Série X, eu vou jogar essa expansão aí de Rallys. Ai, o Don que está falando que a mulher só joga... É, a mulher do helicóptero, ela só está jogando poeira. Mas, é, nos Rallysão lá da vida real, ficou ele com o Optero seguindo o carro mesmo. Olha, todo mundo adora uma corrida de rua ou dia de pista. Mas, acredite, não se compara a sair ao ar livre e encarar a majestade da natureza. E espalhar terra com seus pneus de Rally. Falando desse jeito, eu até tenho que concordar. Mas, como eu disse pra Rally, não vou tomar nenhum partido. Quero o melhor pro Horizon. Significa uma competição acirrada. Quero dizer que eu conheço as estradas mexicanas e as condições melhor do que qualquer um com quem eu tenha que correr à noite. E atencioso da sua parte. Realmente. Não deixa de ser uma lição de vida, camarada. Tenha cuidado com as conversas. O peixe morre pela boca. Você poderia admitir que tava blefando, Rally. Por que nunca? Vá pras lunas. Previsão e visibilidade estão bem ruins, mas... Acho que o helicóptero tem um holoporte, né? Vamos cá, vem. Ih, rapaz. Eu achei que dava pra ir por ali. Não deu, não. Cara, aqui tem muitos elementos que dá pra gente quebrar, né? Tem um lago aqui do lado. Bonito. Gostei da ambientação. Mas os elementos são bem parecidos com o do Horizon México, né? Mas é legal, é legal. Fala aí, galera. O que vocês estão achando? Opa. Agora é uma corrida de rua na expansão do Rally. Da hora. Vamos ver o que que é isso. Aqui, o seu veículo. Deixei ele bem resistente. O que isso quer dizer? Chegamos com a corrida de superfície mista com várias curvas em U e saltos nas terras verdes charmosas e maravilhosas. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Vamos lá, vamos lá. Esse carro aqui é do evento sazonal. Nossa, a quarta marcha dele é muito lenta. Vamos ter muito asfalto, né? Pelo menos a... Olha a parcial. Sabia que você ia conseguir lidar com as condições. Eu sabia! Pelo menos a expansão trouxe para a gente o anti-lag. Trouxe para a gente o controle de largada. Que eu acho que deveria ser um pouco melhor. Ah, depois eu tenho que colocar o título da live. Nova DLC. Ó, entramos na terra aqui, hein? Corrida de rua na terra. Esse carro aqui dá umas estraladas bonitas, hein? Bom, o Gavin Hayaboo, que era do Horizon, né? Ele saiu da Playground Games, hein? Mais um membro lá criou outro estúdio para ele. Acho que os caras já estão num nível, que eles já estão com ressaca moral, né? Eles estão querendo mais desafios. Vão criar outra... É... Outro estúdio. E vai vir uma empresa que vai comprar. Ou a Microsoft ou a Sony. Ou a EA, né? Deus me livre. A EA não. Por favor. Mano, esse anti-lag é muito da hora, né? É muito louco. Rapaz, não sei se esse helicóptero está ajudando, não. Deixa aí nos comentários, aí. Eu sei que eu meti a gente nessa confusão por falar demais, camarada. Mas eu acho que podemos ter inventado uma nova marca de rally muito boa. Fantástico. Os pilotos vão adorar isso. Né? Os espectadores vão amar. Acho que isso pode funcionar. Um torneio, três equipes de rally, concorrendo ao título de campeão de rally Horizon e aos serviços do melhor piloto do festival. Você vai precisar passar por tudo, Estrela. Experimentar um pouco de cada coisa. Vamos ao que interessa. Quem será o primeiro? Ah, vamos começar pelo rally, né? Vamos supor que queremos mesmo descobrir qual de nós é o mais rápido. Eu encontrei a rota perfeita. Mas eu espero você ganhar confiança e reputação primeiro, é claro. Estudei cada centímetro de Sierra no Eva no papel. E fiz bastante reconhecimento. Estas são as nossas primeiras etapas de corrida. O que você está esperando? Vai embora! Deixa eu ver... Isso aqui é uma placa de perigo, né? Ai, ai. Deixa eu fazer essa corrida aqui, ó. Ah, ele tem uma... É, ele tem o modo online dele. Olha que legal. Bacana! Tem o modo online ele. Bora lá nesse... Nesse evento aqui, meu querido. E o carro aqui suja bastante, hein? É, o efeito de sujeira parece ser maior do que no Horizon mesmo, no Horizon México, né? Temos um Horizon Open aqui, cara. O que que é isso aqui? Sensacional! Vou mandar um técnico de Horizon Raptors pra limpar. Provavelmente eu. As mesmas superfícies, os mesmos percursos. Mas você enfrentará outros pilotos. Mais motivação, né? Vai, vai, vai! Esta começa mais técnica. Atravessa algumas curvas e picos inclinados. Depois termina com curvas em um. Só tente manter a calma. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Bora lá! Peguei um carro aqui pra representar o nosso querido Ken Block. Vamos lá, meu povo e minha pova. Ó a poeira, olha a poeira. A poeira aumentou. Ai, que maravilha, hein? Vale a pena. Ah, ele tinha pedido pra aumentar a dificuldade. Eu não olhei, não. Eu só apertei não e fui. Eu vou aumentar a dificuldade. Ah, agora os caras tá... Beleza, eu vou aumentar a dificuldade na próxima. Vamos correr essa aqui pra nós pegar a manha da pista. Tá bem de boa. Eu percebi que tá easy mesmo. Como eu tô com pressa, né? Eu queria levar lá pro... Pro canal o mais rápido possível, pro TikTok. Só que não vai dar não, tá? Já é... Já são 3 horas da tarde aqui. E até editar o vídeo, né? Cara, gostei muito dessa pista aqui, tá? Tá me lembrando muito o Dusty Hallie, mano. Tá bem característico. A pista tá diferente do Horizon México. E aí E aí O que é isso? Eu vou me divertir com isso E você também, provavelmente Agora, pra quê? Eu não sei Tem uma placa de perigo bem ali, né? Será que a gente consegue Concluir esse primeiro aqui, velho? Ou será que tem que fazer Muita coisa, hein? Rota da areia pra terra aqui Levemente técnica Então vá devagar nas curvas em U Mas tente atravessar as outras Belas vistas de árvores e poças pelo caminho Caraca, tá como um novo piloto 5, 4, 3, 2, 1 Vai! Mano, eu tô gostando da expansão É algo novo, né? A gente sempre gosta Quando tem algo de novo, né? É... Ralliezeira Eu sinceramente não sei Como é que vai ser o hype da galera Pra gente continuar jogando, né? Vamos ver como é que vai ser Eu acho que por padrão aqui Quando a gente inicia a expansão Ela fica no nível mais fácil, cara Por isso que eu achei estranho Agora, ó lá Tá uma diferença de milésimos, né? E esse carro aqui nem é de rally Assim, ele tá com pneu de rally Mas não é off-road, né? Eu tô vendo aqui que os carros aqui Estão utilizando um pneu off-road Vamos ver se vai dar bom, né? Dificuldade tá interessante agora Aquilo ali é um checkpoint? Cara, é da hora, tá? O carro suja, mano Olha a sujeira que tá esse carro, velho Que doido, mano Uh, vou perder o check Eu até tinha achado estranho mesmo Eu tava... É... Abrindo uma diferença muito grande Em relação ao outro cara Pô, bacana esse modo aqui, hein? Tem um modo... Eu achei que ia ser restrito Apenas para um carro Pô, esse helicóptero aí Você vai me desculpar Mas você tá atrapalho Se a ideia desse helicóptero É ajudar Essa poeira aí Não tá ajudando, não Trazendo um monte de novos eventos para o Horizon Raptors Se eles estivessem dando pontos Como no campeonato mundial Nós já temos isso no bolso O cara coloca os eventos lá na casa do... Entendeu? Ainda bem que tem uns atalhos malucos e loucos aqui pra gente pegar, né? Pô, essa na avocatcina aí é massa, hein? Cinco Quatro Ai, meu Deus Vamos lá Nossa Precisa gritar Eu não sei por que vocês gritam tanto Ai, ai Vamos de BM, né? Pneu off-road Classe B Ai, ai Bora Rapaz Rapaz, eu acho que não tem cross-country, hein? Parece que eu só vi rali, corrida de velocidade e rua Ai, ai Perdeu Quase que eu perco o cheque É, pelo que eu tô vendo aqui, tem que escolher o carro certo, mano Pra esse tipo de DLC aqui Não dá pra pegar qualquer carro, não Olha lá O Igão tá em segunda, hein? Entramos aqui nas dunas Meu amigo, esse helicóptero maluco aí Tem que botar um lancerevo aí, agorinha, né? Mas se cair essas terras aqui, velho Tá muito alto Eu acho que o carro não vai conseguir, não Olha aí, o carro certo Abriu cinco segundos de diferença Vamos, BM Braba Tá compartilhada a tunas, viu, gente? Classe B Ih, rapaz Baixou pra quatro De diferença Tem a curva aqui Já errei tudo Já perdi meus quatro segundos de vantagem Vamos ver se a gente recupera nessa curva aqui, ó Tem uma curva fechada aqui, né? Esse helicóptero aí, meu querido Esse helicóptero tá tampando minha visão periférica Destruindo lá fora, fera Vamos ver se essas novas etapas te dão algum tipo de desafio Cadê? Cadê o ponto? Olha a cachoeira lá, olha que top Dá pra pular aqui? Ih, dá não Melhor deixar quieto Vamos pela estrada mesmo Nossa, que bonito, tá? Bonita Pra quem gosta de rali Eu gosto de rali Aqui tá bom, velho Esse aqui é apelão, né? No rali Eu fiz ele, velho É esse aqui que vai dar no online A galera vai pegar uns bichão desse aqui, ó Eu queria testar uns carros diferenciados, assim Pra ver se... Será que se a gente tornar um poste Colocar pneu fora de estrada, tal Aquelas bagueiras todas Será que anda bem aqui? Primeiro eu botei até a macharré na curva ali, tá? As curvas aqui são bem fechadas O Daytona também é apelão, né? O de 30 milhões É por isso que eu acho que deveria ter categoria Só pode entrar com esse tipo de carro Porque esses carrinhos aqui Vai dominar Arrancou 3... Arrancou 3 segundos, velho As galinhas ali Tinha galinha ali, hein? Mano, da hora, viu, cara? Pô, da hora Me lembrou muito o Dusty Rally, velho Bateu uma nostalgia Dusty Rally 3 Da hora, hein? Só que eu acho que a menina Deveria ficar falando aqui, né? Vira pra lá, vira pra cá Remexe, remexe Mano, olha a poeira que tá ali Tem uma placa de perigo aqui Poeira aqui é mata, hein? Isso aqui deve pesar pra caramba no Onifet, hein? Eita lasqueira Vai Se não der 3 estrelas isso aqui Não dá nunca mais Que isso aqui Ah, é os carrinhos que pode usar no Event Lab Muito burburinho em torno do Horizon Raptors agora Eles estão dizendo que nós somos o time a ser partido Esperem até verem o que planejei a seguir Cadê? Não tem como pegar um atalho aqui, não? E o Nevera O Remark Nevera tá chegando aí Ó Deixa eu quebrar ele Ah, eles são de viagem rápida, né? Placa de bônus Eu acho que quem já tem lá do Horizon México não precisa, não Olha aqui Tem um monte, cara Olha isso Isso aqui deve ser do evento sazonal, não é possível Ih, tem que subir lá em cima Meu amigo Meu amigo Vamos ver o que temos aqui Vá com tudo no asfalto adiantado Depois teremos curvas de terra E faremos um retorno esburacado no asfalto pra terminar 5, 4, 3, 2, 1, vai Eu tô na raiva desse cara gritando esse vai Rapaz Não sei pra que que fica grita Esse helicóptero aí eu vou falar pro seu negócio Ah, se eu soubesse que era só assalto eu... Cadê a terra? Minha inepossível Ah não 0,46 milésimo de diferença Esse aqui é brabo, tá? Só que esse aqui é terra, mano Tá aqui, ó Vai, minha barriga tá roncando de fome Eu tô cagado de fome, ó Ei, aí já era o tempo de volta, hein Arrebentei o carro ali Ah, eu acho que agora lascou Aí agora lascou, quer ver? Aí o piloto tá cansado É a fome, hein É a fome, tô cagado de fome Não, o carro é tão apelão Que eu tô 2 segundos de vantagem ainda Esse carro aqui, aquele outro lá Anda demais no rali, hein Depois nós vamos dar uma atualizada nesses carros Oh, meu Deus do céu, velho Ah, eu também não conheço a pista, né, velho E eu tô num nível mais difícil Aí não pode perder tempo, não Depois vamos dar uma olhada nesses carros de rali Dar uma atualizada Fazer uma lista pra galera Eu acho que essa expansão aqui Ela vai ser uma excelente alternativa Quando a gente querer sair da mesmice, né Porque a expansão da Hot Wheels, ela Enquanto os caras não colocam o filtro de RWD e AWD A expansão da Hot Wheels vai ser inútil Vou até dar uma ideia lá pro pessoal do Forza Pra dar uma chance pro filtro de RWD e AWD Então, eu tava explorando todos esses cursos sensacionais de rali pra você E eu continuei vendo coisas que pareciam divertidas pra derrapar ou soltar Bora entrar nessa corrida aqui, minha nobridade Bora lá, vamos de Bronco Bora lá, Bronco é muito bom também, né? Só não pode arrumar o carro na parede Bora lá, Bronco é um O helicóptero do Datena sobrevoando o Bronco Que está fazendo uma fuga Aí eu tirei onda, hein? Deixa eu ver Top 1 ainda, top 1 300 milhas de diferença O Bronco é apelão mesmo O Bronco é apelão mesmo Mais uma batida dessa é F-Bronco, hein? Menino, acho que tem uns atalhos aqui Só que eu não quero arriscar, não Já tô vendo os youtubers fazendo vídeo de polícia e ladrão E tirar essa imagenzinha aí dos ícones E falar que a polícia tá atrás Escreva! Escreva! Bota efeito de... 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 É metralhadora Tá, 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 tá Ele tá fudindo Pega ele Galimando, hein? Já gravei muito com ele Gente boa Escreva o Katová Ah, meu Deus Nem perdeu o Jack Rapaz, as pistas são excelentes Agora eu vou falar pra você Eu acho que ele deve mudar o checkpoint, né? Quando coloca pra correr com a galera aqui Porque o checkpoint tá muito curto Deve ter dois modos, né? Um checkpoint mais aberto Beleza, você tá indo muito bem Com quem vai se inscrever a seguir? Olha, já liberou uma nova equipe, mano Pô, vamos continuar depois então Senão a gente zera essa expansão agora mesmo Hora de descobrir quem é o melhor piloto Neste time de Rally Superestrela O Papá Fernando estará assistindo Mas antes você precisa ter certeza De que o resto do festival está assistindo Eu já procurei algumas rotas asfaltadas Rápidas, apertadas e técnicas Caia na estrada e mostre de quem se erra no EVAE Sabe, né?